olá meus amores para quem não me conhece eu sou a Sinha Souza sejam todos bem-vindos ao canal e hoje vou ensinar para vocês a fazer uma coisa muito legal que é uma decoração de parede em 3d feita com isopor e hoje vamos fazer esse ursinho do amor muito fofo e se você quiser pode fazer qualquer outro tema que você escolher eu fiz também essa nuvenzinha aqui eu fiz menina para usar no quarto de minha filha que vai nascer esse é o quartinho de Ellen e fica super bacana gente você pode escolher o tempo que você quiser pode estar usando em textinho de aniversário é chá de fralda é decorar quarto de criança para expor em quadro comodura fica muito bacana então vamos lá aprender essa decoração comigo passo a passo iremos precisar de estilete isopor ou piloto né da cor de sua preferência desde que seja um tom mais escuro e precisar também de lixa para a máscara corrida é aquela mais fininha que existe quanto mais fina é melhor eu estou usando a número 220 iremos precisar também de um papel seda um papel seda de preferência branco ele é bem fininho e transparente e de tintas de artesanato das cores de sua preferência para tentar o desenho precisaremos também de papel sulfite onde a gente vai desenhar eu irei usar aqui esse cinho que é o cinho do amor né segurando o coração mas como eu fiz ele um pouco maior eu passei ele com esse papel aqui maior porque quanto maior o desenho é melhor para poder fazer o design do corte né o 3d e isopor do tamanho do desenho e eu cortei esse pedaço aqui eu estou reaproveitando lembrando que eu não comprei aqui praticamente nada só algumas tintas porque eu já tinha isopor em casa com sempre reciclo essa lixa foi guardada da construção ainda tudo eu já tinha aqui em casa só comprei esse papel seda para mostrar para vocês a forma mais fácil de transferir o desenho para um isopor porque se você quiser pode desenhar diretamente no isopor para quem já tem o costume de desenhar tem mais experiência com arte eu costumo fazer direto no isopor mas hoje vou fazer no papel para você ver como é mais fácil então né vamos lá começar primeiro passo é transferir o desenho para o papel seda então eu vou colocar o papel seda sobre o desenho e vou preencher todo o contorno pode ser com o lápis mesmo pronto já transferi agora eu vou passar o desenho que está no papel seda para o isopor então vou pegar aqui o isopor do mesmo tamanho do desenho esse cabelo aqui cabe vou pegar o lado melhor do isopor no caso é esse daqui que tem que ficar mais liso o segredo agora é colocar o desenho bem em cima e segurar com a mão para que ele não saia do lugar e agora você vai pegar um piloto ou um isopor e vai contornar por cima do desenho e a tinta vai ficar do outro lado do isopor dessa maneira aqui e aí 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 Se inscreva. 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 aqui do coração. Fazendo o que? Essa parte daqui do pezinho vai ficar por baixo do coração, então eu posso ir cortando ele assim, dessa maneira, bem inclinado, por baixo do zoro, o pezinho ficar por baixo do coração. E já posso ir tirando esse excesso aqui que passa. Eu posso ir descartando essa parte aqui. Mais um pouquinho. Isso aqui é a marca do pé que tem que continuar, que também vai ter um degradê. Agora o pezinho que tá por baixo do coração, ele vai ficar mais baixo também. Eu vou cortar aqui, ó. Vou fazer um baixo relevo aqui agora, ó, no pé. E a perninha fica por baixo do coração, ó. E por baixo do pé também. O pé tá se destacando. Do outro lado do carro, a mesma coisa. O excesso que tá passando aqui. Recortar o pezinho também. E agora fazer o degradê. O degradê do pé do coração. E agora cortando o inclinado, que é a parte do corte daqui da marca, pra ficar mais fundo do que a de cara. E agora do pezinho, ó, fica um pouco mais alto. Assim. Ele, aos poucos, vai dando formato mesmo. Esse pezinho aqui dele, esse dedinho dele, já tá passando por cima do coração. Tá mostrando porque o pezinho da gata tá cá na frente, já tá com a perna estirada. Então, esse pezinho dele daqui ainda fica por cima do coração. Então, eu vou fazer o contorno nele. E o coração vai ficar por baixo. Então, agora eu vou cortar na parte do coração. E o coração vai ficar por baixo. Apenas do pé dele. E o pé sobre o coração. E na hora de deixar aqui, a gente vai fazer toda a diferença aí, né? Que é o acabamento perfeito. Meu estilete já está um pouco mais sério, enquanto eu trabalhar com ele. Prontinho. Agora, esse pegadinho aqui da mãozinha também, vai ficar por baixo do coração. Então, essa parte aqui, a gente vai ter que deixar também por baixo aqui. É a mãozinha que tá por cima. Então, vamos cortar refinado. E esse é o segredo. O que tá por cima, faz o alto relevo. O que tá por baixo, faz o baixo relevo. E aqui é a mesma coisa. O coração vai ficar por baixo da mãozinha. Então, vamos cortar aqui e fazer um baixo relevo no coração. É difícil ganhar o alto relevo. A gente não precisa cortar. Essa mãozinha fica assim, desde o que ela é. A gente vai cortar apenas o coração. Em torno da mãozinha só. Só pra fazer o baixo dele. Com essa mãozinha aqui, a gente vai rebaixar ele um pouquinho, esse dedo. Porque esse dedo que tá por trás do coração, do lado do coração. Até chegar no bonequinho. Com essa parte aqui da cabeça do urso, que agora eu vou colocar o coração aqui. Vou também rebaixar o arrumado do nariz. Porque o nariz, ele é um pouco mais alto do que o rostinho dele. Então, a gente vai... Eu também vou te fundar e gravir aqui. Porém, ele vai curvar assim. Não vai ser pra dentro, vai ser pra baixo. Vou levar o dedo do coração aqui, que tá baixo. Rebaixar só um pouco o nariz, que a diferença do nariz e do rosto não é muita. Não é muita diferença. A partir do lado do nariz e da boca, a gente vai fazer com tinta brilha. Então, não precisa cortar. Depois que eu faço um corte na boca, depois que lixar. Bom, gente, voltei. Já recortei todo o meu urso em 3D, em alto e baixo relevo. O lacinho fica mais alto do que a cabeça. Agora, só não fiz os detalhes da boca e nem dos dedos. Essa parte a gente faz depois que lixar ela. Porque o objetivo agora é passar a lixa em todo o isopor. Pra tirar essa marca do isopor, essa marca redonda e ele ficar com a superfície lisa. Então, eu vou fazer isso em todo o isopor. Eu tirei um pedacinho da lixa. Porque assim fica melhor de lixar. Aqui eu coloco o dedo e deixo ela um pouco arredondada assim. Porque se eu for lixar assim, a pina da lixa pode entrar dentro do isopor e perfurar o meu trabalho. E ficar com defeito. Aí, pra evitar que isso aconteça, eu coloco o dedo aqui. Deixo assim, arredondando, segurando as pontas pra não furar. E aqui eu vou lixando todo o meio do isopor. Quando eu lixo em todo o isopor, ele todinho. Vou começar aqui lixando e daqui a pouco a gente volta com ele todo lixado. E aí 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 Bom gente, voltei, já lixei ele todinho, agora estou fazendo os dedos e com a própria lixa dobrada ao meio, a gente não precisa usar estilete não, a gente vai fazer os dedos, é só lixar, que ele já faz, a própria lixa já faz de guia dos dedos. Eu já fiz todos eles, olha. E agora a boca, a gente vai fazer um cavadinho com um estilete, cortando inclinado para não ficar com pontas. Lembrando que esse trabalho tem que ficar com a esquina toda arredondada para evitar que quebre um pedaço de isoporvo e aí prejudique a beleza do trabalho. Pronto. Agora é só pintar das cores de sua preferência. Sempre comece pintando a parte do baixo relevo, que é essa parte de baixo e depois a que fica em cima, que é o alto relevo e o trabalho irá ficar perfeito. Eu vou pintar esse e volto a mostrar para vocês. Vou pintar o meio de amarelo, sempre a parte primeiro de baixo, do baixo relevo e o lacinho, essa parte do coração, o focinho, que fica por cima vai ser depois. E sempre pintar, dando uma clareada com o branco na parte que fica exposta na parte do cedo, no caso aqui, as bochechas. Eu vou dar uma tonalidade branca até dar uma iluminada. Da mesma forma, fazer com o coração. Pinta de vermelho e aqui no meio, dar uma iluminada com o branco. Bom, gente, voltamos. Depois de pronto, ele vai ficar assim. Eu pintei dessa cor, ficou muito legal mesmo. E se vocês quiseram um outro tema que eu faço aqui no canal e também feito com esopor em 3D, é só pedir aí nos comentários, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!